E aí, gurizada? Aqui é o MofGov, fazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente continua com a nossa série de Detroit Become a Human, mano. Vou clicar aqui em continuar e vamos embora. E aí, gurizada? 5 de novembro de 2038. 9 horas e 58 minutos. Marcos, beleza. A gente vai jogar com o Conor, com o Marcos e com a Kara. Beleza, deixa o pacote. Vamos ver as opções que nós temos aqui. Nós temos duas opções ali. Vamos primeiramente deixar o pacote. Depois tinha outro rolê pra fazer por aqui. Dá pra dar uma olhada em si mesmo no espelho. O que é isso aqui? Caramba. Caraca, o passarinho robô, velho. O passarinho drone, droide. Que loucura, velho. Caramba. O que mais de opção nós temos aqui? Não temos mais nada de opção aqui embaixo. Então vamos dar uma subida. Deixa eu fazer o objetivo. Acorde o coral no andar de cima. Beleza, vamos acordar o coral. O que é isso aqui? Ah, que esse bagulho pra cadeira de rodas, não é? Pra descer a escada. Opa, sobe aí. Uns cervos. E pássaros. Deve ser uma floresta. Olha isso, velho. Colecionador de arte. Tem alguma coisa por aqui pra gente mexer. Tem um monte de coisa lá embaixo pra gente mexer, velho. A gente veio por ali e tem uma porta ali. Isso aqui tá pra mexer? Não. Isso é um ambiente mó bom. Música clássica. Opa. Tá. Olha o cara dormindo ali. Bom dia, Carl. Bom dia. São dez da manhã. Tempo parcialmente nublado. Doce graus Celsius. Oitenta por cento de umidade com forte possibilidade de chuva à tarde. Parece o dia perfeito pra ficar na cama. Eu fui buscar a tinta que você encomendou. Ah, sim. Eu me esqueci. Essa é a grande diferença entre mim e você, não é, Marcos? Você nunca esquece de nada. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui pra mexer no cenário. Vamos só dar os remédios pro Carl. Então... Me dê o braço, por favor, Carl. Não. Carl. Obrigado. Tudo tatuado, que maneiro. Há vindo meus olhos e já tenho que ficar sentindo dor. Humanos são máquinas tão frágeis. Quebram com facilidade todo esse esforço pra continuar vivo. Ei, o que houve com suas roupas? Ah, não é nada. Eram só alguns manifestantes nas ruas. Que bando de idiotas. Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado. Ah, não, não. Eles só me empurraram, Carl. Eu tô bem. Ok. Eu vou te levar pro banheiro agora. Tá, com calma. Cuidado. Não quero derrubar o véio. Tem que continuar se manter segurando. É muito maneiro a tatuagem do senhor, cara. Ele, tipo... Deve ter sido em 2000. Tá ligado? É muito comum as pessoas se tatuarem hoje em dia, tá ligado? No futuro vai ser muito comum ver senhores e senhoras tatuados. Tem alguma coisa especial na agenda hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderna. O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença. Eu ainda não decidi. Vamos decidir mais tarde. Ok. O que mais? Só mensagens de fãs. Eu já respondi. Tem notícias do Léo? Não, Carl. Quer que eu ligue pra ele? Não. Não, deixa pra lá. Qual é a mesa de jantar que deve de ser? Estou faminto. Ali. O café está pronto. Bacon e ovos do jeito que você gosta. Obrigado, Marcos. Não há de aqui. Bom, vamos abrir a janela aqui. Dá pra abrir a janela? Não. Depois a gente explora, que tem coisa que dá pra explorar. Negócio é complicado, mano. É movimentar a câmera, pegar os itens com o mesmo botão, tá ligado? É bem tretoso. Bom, vamos lá. Obrigado, Marcos. Televisão. Televisão. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. Certo, Carl. Bom, dá pra explorar aqui as coisas, então. Aqui nós temos um negócio pra ler. É tipo, eu acho que colecionável, tá ligado? Um conto de vida em Titã, mais indícios de vida alienígena. Olha aí. Passando a Darwin, que partiu há exatamente 19 anos para investigar. Ele está transmitindo as perfeições de Titã, acabou de confirmar a presença de micro-organismo. Que é vida. Se está fora da Terra, é vida alienígena, velho. Que seja uma bactériazinha. Vendo as tendas de quilômetros da profundidade em um oceano de água salgada. Cara, que loucura. Eles pegam as informações atuais, tá ligado? E aí já criam... Toda uma... Uma possibilidade, tá ligado? No futuro do jogo. Muito da hora. Televisão desligada. A humanidade é deprimente. Só tem ganância, estupidez e violência. Cinco mil anos de civilização e é aqui que viemos parar. Dá pra mexer num globo. Beleza. Dá pra mexer nesse tabuleiro. Nossa, que jogo é isso, velho. Vamos jogar xadrez. Por que não? Xadrez rápido. Tá combinado, então. Hum, xadrez rápido. Tem que clicar os bot... Ah, não. Acho que está fácil demais. Seus circuitos enferrujaram? Ou você está me deixando ganhar por pena? Bom, achei que você iria gostar de ganhar. Nunca entregue o jogo, Marcos. Se souber bem, ser vença. É por isso que a humanidade está onde está. Um dia não estarei mais aqui pra cuidar de você. Vai ter que se virar sozinho. Fazer suas escolhas. Decidir quem você é. E quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Calma aí, senhor. Deixa eu só ver se não tem mais nada pra me mexer aqui. É, não tem. Talvez eu tenha perdido a opção por ter... É, por ter... Ido jogar, tá ligado? Mas eu acho que era só isso que tinha pra mexer mesmo. Talvez esse pra tocar piano. Nunca saberemos, cara. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Vamos limpar o estúdio, então. Vamos limpar o estúdio, então. Vamos limpar o estúdio, então. Vamos limpar o estúdio. Vamos ver aqui. Opa. Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Girl. Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Que da hora, velho. Vamos lá, então. Encontro tema para pintar. Pintar o status. Pintar o status. Pincelada para lá. Pincelada para cá. Pincelada para todo o led. É uma cópia perfeita da realidade. Mas a arte não é sobre replicar o mundo. É sobre interpretá-lo e acrescentar a ele. Mostrando como você o enxerga. Carl, eu acho que não consigo isso. Não está no meu programa. Vamos, tente. Use aquela tela. Confia em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confia em mim. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Agora concentre-se. Em como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a terra. Ficou amarelo ali, cara. Nossa, está apagando. Identidade. Dúvidas. Tem que arrastar o dedinho aqui no T-Pad. Para a direita. Para a direita. Toque. Para a esquerda. Cara, esse jogo é fabuloso, mano. Oh, meu Deus. Oi, pai. Leo. Não ouvi você chegar. Ah, eu estava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu estou bem, estou bem. Escuta, pai. Eu estou precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, sabe como é que é? Eu já gastei. Está usando de novo, não está? Não. Não, não. Eu juro que não é isso. Não minta para mim, Leo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai. O que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Leo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Está cagando para tudo, se não as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Drogadinhos contando no pai. Vagabundo. É para os erros dos outros e justificar os dele, pô. Aí não dá. Não dá. Isso aí não dá certo. O pintor. A gente fez... A gente fez quase tudo, mano. Faltou umas coisinhas lá onde a gente, pô, pô, lá, escolher lá entre vencer, perder, empatar e tal. E o jogo achado desse tinha outras opções. Mas é isso aí, Grisada. Se gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aí abaixo o que achou. E se inscreve aí se não for inscrito. Grande beijo, essas nadegas maravilhosas para o próximo live do vídeo. Tchau, Grisada. É nóis. Fui. Lembrando que eu vou fazer, basicamente, um episódio. Cada vídeo vai ser um episódio novo, tá ligado? Porque esse jogo é tipo uma série. É muito da hora. Curte bastante. É nóis. Falou.